Estamos a Ceilândia Norte, batida envolve dois carros e um dos veículos pega fogo, como você vê aí. Foi tudo filmado por moradores da região. O SAMU levou o motorista do carro que pegou fogo para o hospital de Ceilândia, com dores pelo corpo. Ninguém soube explicar como o acidente aconteceu. O motorista do outro carro não se feriu. Gente, dá uma olhadinha nessa cena aí. A gente fica tentando entender qual foi a dinâmica desse acidente. Hoje, conversando com o nosso querido Japa, o diretor desse programa, ele me dizia, Henrique, eu acho que o carro que pegou fogo estava na contramão. Mas ele disse, eu acho. Ele não tem a informação oficial. E ele disse isso porque ele viu e reviu essas imagens e teve esse entendimento de que alguém estava na contramão. E na opinião do nosso querido Japa, seria o motorista desse carro aí que acabou pegando fogo. Ele mesmo que acabou sendo levado para o hospital de Ceilândia, consciente, estável, mas com muitas dores pelo corpo. Ele conseguiu sair do carro graças ao bom Deus. Porque você vê aí que nem ferro velho vai querer o carro dele a partir de agora, né? Realmente perca total, total, total. A batida forte de frente envolvendo esses dois veículos e o carro dele, né? Desse homem que acaba sendo levado para o hospital, levou a pior. O outro ficou encostadinho ali, teve a pancada também, mas o motorista não se feriu. São os perigos do trânsito aqui no Cidade.